O segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre a morte, você está preparado para morrer? É interessante, no primeiro bloco nós abordamos, o conceito de pensar sobre a morte, sobre a vida eterna no céu, vem muito mediante de falta de sofrimento, porque quando você está sofrendo, você anseia por algo melhor, então você entende, poxa, que vida sofrida, eu quero ir para o céu, porque lá não tem pecado, lá não tem ranger de dente, não tem dor, então eu quero ir para lá, mas quando o cara tem uma vida, e nós falamos aqui, e eu acho que essa questão cíclica que eu falei desse tema, está talvez diretamente associada e ligada à questão econômica de um país, talvez um país, eu tive há pouco tempo na África, que país sofredor, que povo sofredor, talvez a pregação um pouco de, olha, a vida, Deus é bom, você vai morrer, mas tem uma vida aí pela frente, uma vida eterna, seja muito mais enfática e toca mais os corações, talvez uma vida hoje, hoje se eu pregar aqui, que o Paulo falou, que morte é lucro, numa sociedade nossa, no Rio de Janeiro, principalmente aqui nessa área, na Barra, meu irmão, a galera não quer morrer não, porque está muito boa a vida aqui, e às vezes isso é pregado em público, mas a minha pergunta é, é errado falar disso? Devemos procurar uma vida boa aqui, como é que vocês entendem isso? Como é que a gente prega o fato e a realidade da morte para quem tem uma boa vida? Só complementando os pastores, rapidamente, o que eu estava dizendo, a vida na visão de Deus, eu creio que a vida na visão de Deus é um propósito, o apóstolo Paulo quando termina, está prestes a morrer, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ou seja, ali você entende que a vida dele terminou, porque terminou toda a obra que ele tinha que fazer na vida dele, ele terminou a missão dele, então a missão dele, que Deus havia dado a ele, quando ele teve um encontro com Jesus, então eu entendo que a pessoa quando termina o seu propósito com Deus, ali é o momento dela, ali é o momento que ela decide, que ela assume que ela não chegou o meu momento, agora a obra terminou, eu guardei a fé, estou disposto a morrer, Abaco, ou Ágabo, perdão, quando pegou esse cinto, profetizou que o dono deste cinto ia sofrer e ia padecer, morrer, estou pronto tanto a morrer, como a ficar vivo, pregar o Evangelho, então assim, eu creio que tem que ter um ponto de equilíbrio, de não também só ficar esperando a morte e não fazer nada, pensando só em si e entrar no céu, mas viver em propósito, rebanhando almas para morar no céu, uma vez eu ministro tem uma palavra, você tem crente que só serve para entrar no céu, não serve para levar ninguém com ele, ele só serve, só nasceu para entrar no céu, não serve para dar caramba para ninguém, ele não serve para pregar, só nasceu para morrer e entrar no céu. O risco que a gente corre é transformar o cristianismo num culto à morte, ele não é um culto à morte, é o contrário, é vida e vida eterna, o que me chama a atenção é a necessidade de só pregar sobre o céu por causa de uma recompensa, e não pela busca de uma vida que começa aqui. O Pondé, o Luiz Felipe Pondé, ele faz uma analogia muito interessante, ele diz assim, que o ser humano é um Deus preso a um tubo digestivo, que a nossa mente, como o pastor falou, ela é proposta à eternidade, para a gente a morte é um absurdo, a morte é uma ruptura, só que eu estou preso a um tubo digestivo que diz para mim assim, seu corpo está envelhecendo, você não tem mais tanto vigor, e você começa a perceber que a morte é uma realidade para você a cada dia que passa, o dia que você adoece, você começa a ter essa percepção, quando isso acontece, você entra em xeque a credição da finitude, e se eu morrer e não tiver nada do outro lado? Se tudo aquilo que eu prego, porque todas as religiões pregam um tipo de proposta pós-morte, é incrível como é fascinante, por exemplo, a proposta da reencarnação, é lindíssima, uma vez um recarnacionista tentou me convencer de ser recarnacionista, eu falei, rapaz, eu queria muito, muito ser recarnacionista. Que na Bíblia tivesse isso aí, né? Eu queria muito, mas querido, não tenho como conceber, por uma série de percepções que não é assunto em voga aqui, mas assim, me chama a atenção de que cada um traz uma proposta, eu acredito que a minha é verdadeira, mas o outro também acredita, e se no porvir não tiver nada? Isso desespera a pessoa, isso desespera, mas o cristianismo tem uma outra proposta, não dizendo que o porvir não existe, eu creio piamente nisso, por isso sou cristão. Contudo, o cristianismo traz uma outra proposta que me chama a atenção até dos ateus, é de uma vida, aqui, moralmente correta, ética, coletiva, que trata, que construtiva... Talvez essas implicações factuais de quem se prepara para morrer. O cara começa hoje a ter uma vida, aquilo que você está falando. André, qual é o resultado de uma pessoa que entende que existe vida pós-morte, ela quer se preparar para isso? São talvez os frutos que ela vai dar hoje aqui na Terra, de uma pessoa correta, verdadeira, que ama uma mulher... Enfim, tem várias situações que a gente pode colocar, mas o impacto é agora, não é para depois, né? Não é uma barganha, isso é muito interessante, como esse tipo de pensamento muda a minha vida hoje. É, muito bem colocado pelo pastor Renato, cada doutrina, cada religiosidade traz uma visão da morte, o espiritismo traz a questão da reencarnação, que seria aí uma forma de purificação, os russelistas falam acerca dos túmulos memoriais, eles não creem que há vida ou obra após a morte, baseada em Eclesiastes, onde não há trabalho, não há louvor, depois da sepultura, para onde vamos. Nós cremos que existe, sim, diálogo após morte, haja vista a passagem de Rico, do Rico com Lázaro, e ali engloba o aspecto do Rico pedir para voltar, e Abraão diz, não, você não pode voltar, tem lá Moisés os profetas, existe a questão do purgatório, que o Rico pede que Lázaro saia, e aí essa questão de transferência de um lugar transcendental, e a morte, como disse aí o pastor Renato, cada um traz um aspecto para tentar amenizar a dor de todos. A morte é um tabu, sempre vai ser um tabu. Agora, eu entendo essa questão, a pregação materialista está vindo do púlpito. Tem um hino da Arpa 36, que é o exilado, e fala assim, da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, quando é que eu vou? Ele faz uma pergunta. Então, hoje em dia, ninguém, como você disse, ninguém quer mais ir, e muito bem colocado mais ou menos também pelo pastor Renato, a morte não pode ser só a temática de uma mensagem, porque nós estamos inseridos nesse mundo. O próprio Senhor Jesus disse assim, não vos peço que os tireis do mundo, mas que o livrai do mal, porque se a morte fosse o princípio do cristianismo, então que todos os apóstolos e discípulos fossem crucificados com Jesus na mesma hora, e isso não foi. Os discípulos continuaram, para que a obra, como disse também o pastor Samuel, para que a obra continuasse, para que os propósitos de cada um continuasse, e Deus tem um propósito para cada um. Agora, de novo, eu repito, nós cristãos temos uma visão da morte diferente daquele que não tem a esperança. E olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, ele diz assim, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Poxa, mas calma aí, como é que eu vou anunciar a morte? Eu vou falar, o cara morreu. Mas qual é a nossa esperança? A ressurreição. Toda a base do Evangelho, toda a base do cristianismo, está na ressurreição. Se pregarmos que Cristo fez vários milagres e não ressuscitou, Paulo diz, logo a nossa mensagem seria vã, inútil. Então, a ressurreição, ela é muito maior do que a morte. Então, por isso que nós cremos. E o próprio Senhor Jesus disse, ele diz, olha, acho que em Mateus 11, ele diz assim, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Então, a morte é tabu, a morte é complexidade, a morte é algo que eu não estou preparado, mas a morte, como disse o pastor Samuel também, ela é a passagem, ela é uma forma que Deus tem de nos tirar desse sistema aqui, né? Porque, Paulo também diz em 2 Coríntios 4, se eu não me engano, ele diz assim, porque o nosso homem exterior se corrompe a cada dia, né? Mas o nosso homem interior a cada dia se renova, porque as coisas que nós vemos não são, é, para se comparar com as coisas que iremos ver, são, tudo que nós vemos são passageiros, toda essa vida que nós temos aqui é passageira, é efêmera, mas a vida eterna, ela, como está dizendo, é eterna, e é nisso que nos pautamos. Para onde vamos quando morremos? É uma pergunta, talvez, que todo mundo deve se perguntar, porque, eu acho que em cima disso, o que nós até falamos aqui, como maneira de buscar conforto, já se juntou tantos, até em interpretações bíblicas, em cima de interpretações bíblicas, mas vários tipos de teorias, Onde, enfim, vai para cá, espera o julgamento, o Seu de Abrão vai para o paraíso, outros até entendem que existe ainda uma intermediária, se o cara fez más obras, mas morreu, para a família não se sentir bem, faz boa obra e salva, tem um purgatório, tem uma repescagem, como é que vocês entendem? Para onde vai o homem, quando ele morre? Eu creio que, tem a tradução para a expressão tribunal, existe o tribunal compensatório, e o tribunal, para o julgamento, são tribunais, o justo como parecerá no tribunal, para galardão, Mas o tribunal não chegou, quem morre hoje vai para onde? Nós queremos ser, O bíblio fala de adormecer, enfim, mas é do ladrão da cruz, Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, a mesma coisa, o inferno não é o último lugar, ele diz que a morte e o inferno, serão lançados no lago de fogo, o lago de fogo seria o último local, assim, há correntes teológicas, há teólogos com diversas interpretações, mas a linha que eu estou passando, que eu creio, é essa aí, Fica muito no campo, de uma pesquisa de conjecturas, nós não temos, alguém que tenha retornado, para dizer, se quer isso existe, nós não temos isso, mas existem leituras antigas, eu não caminho pela teologia sistemática, eu caminho pela teologia bíblica, meu campo é teologia bíblica, então eu sou muito influenciado, eu busco a mentalidade daquele período, como aquelas pessoas pensavam, e uma das teologias, ou dos pensamentos religiosos, onde foi sustentado o novo testamento, é a visão enoquista, e a visão enoquista, que é uma literatura que não está enquadrada entre os canônicos, ela entende que existem céus, a palavra céu não existe no singular, por exemplo, em hebraico, não existe no singular, é chamayn, é sempre plural, in é plural, então a palavra seria céus, nunca teria céu, mas céus, e esses céus, é interessante que um deles é um lugar de tormento, ou seja, a condição de porvir, a condição de porvir seria um do lado do outro, um seria um lugar de paz, que também é apelidado de Gan Eden, ou seja, paraíso, e o outro seria um lugar de sofrimento, de angústia, e ali não é o fim ainda, haveria uma ressurreição, para que então, vivêssemos um galardão por vir, o que me chama atenção nisso, é o seguinte, independente de acreditar que morre e vai direto para o céu, ou morre e vai direto para o inferno, ou que morre e tem um lugar intermediário, ou não tem, o que me chama atenção nisso, é a necessidade, de ter um procedimento, que lhe dê paz e segurança, para que a recompensa do porvir, seja uma recompensa, apropriada, que seja um lugar de paz, não um lugar de sofrimento, não se sabe, nenhuma teologia, tem capacidade, de produzir uma resposta absoluta, é a ideia dialética, bem e mal, um lugar de paz, e um lugar de sofrimento, e o preparo nessa vida, é que determina, para onde vamos, a escolha que fazemos aqui, a minha escolha, foi receber Jesus como meu salvador, na verdade eu fui recebido por ele, e mediante a isso, eu acredito, que vou tendenciar-me, a esse lugar positivo, vamos para o break, daqui a pouco a gente vai voltar, existem pessoas, que tiveram experiências, claro que eu não digo, que isso é bíblico, mas pessoas, que tiveram experiências, de ir ao céu e ao inferno, todos nós já ouvimos falar isso, e até existem livros, publicados nesse sentido, de descrevendo, como é que é o inferno, o formato de um corpo humano, e tal, e a mesma coisa do céu, vocês entendem, que isso é possível, às vezes, biblicamente, entender se, tem aquela questão, que ele está preparando, a nova Jerusalém, a gente canta, ou seja, está preparando, ninguém viu ainda, nem olhos podem ver, o cara foi e voltou, e escreveu um livro, dizendo como é que é, vocês acham possível, esse tipo de experiência, para onde foi Lázaro, a filha de Jário, para onde foram, esses morreram, e conheci pessoas, casos de pessoas, que de fato morreram, e ressuscitaram, e Deus deu vida, mas eu digo, daquelas pessoas, que a gente tem de serem, arrebatadas, e ter esse tipo de, de experiência com Deus, fui arrebatado, e fui levado ao inferno, e fui levado ao céu, ou vocês acham, que existe possibilidade, disso acontecer, numa experiência, não de morte, mas de arrebatamento, vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco, a gente volta, não sai daí, até nada, volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus, pra mim.